Não se impõe valores ou modos de ser ao sujeito, se propõe um caminho educativo, no qual a dignidade da pessoa humana está no centro. São expressão desse caminho a escolha por relacionamentos solidários, onde há respeito e compreensão mútuos. Optar por educar a pessoa significa optar pela cultura do incômodo. Que implica em viver bem, dando e recebendo ajuda, escutando e sendo escutados, amando e sendo amados.